Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Início de semana, início de mês, em 77 palavras Com a escritora Margarida Fonseca Santos Olá Margarida, cá estamos Ontem ou no ano já foi lançado um novo desafio É verdade, é verdade E qual foi o desafio? Esta vez resolvi ser um bocadinho mazinha Eu gosto de vos pôr em trabalhos E então, o desafio 46 Já vamos no desafio 46 Mais os da rádio, assim, imaginem quantos desafios já fizemos E então, eu arranjo aqui um que vai dar um bocadinho Um bocadinho de trabalho E é o seguinte A história tem que ter 77 palavras, claro Mas todos os verbos substantivos e adjetivos Só podem começar pelas letras P, M, S ou R Valha-me, Santos Deus Bem, estas são as letras que nós usamos mais Mas olhem que já lá está publicada uma que eu fiz E já começaram a chegar, entretanto Mas é super divertido Temos que dar muitas voltas e andamos à procura de sinónimos Para aquilo que queremos dizer A sério, vão-se divertir Pronto, fica então este desafio da Margarida Fonseca Santos Agora posso lançar-lhe um desafio, Margarida? Não, não é um desafio muito complicado A Margarida todos os dias nos traz histórias em 77 palavras Nós também queremos saber e conhecer as suas histórias Está bem, fica combinado Então está bem A história que nos traz hoje Ora bem, então hoje trago uma história Que teria que ser toda em diálogo E depois só teria uma intervenção do narrador Dizendo, partiram então em direções opostas Ora, a Leopoldina Simões Tem 40 anos, ela é assessora de imprensa no Santuário de Fátima Resolveu brincar com o blog E então escreveu assim Isto é, pronto, vira-se o feitiço contra o feiticeiro E então escreveu esta história Mas porquê? Porquê só 77 palavras num texto? Porquê não 87 ou 67? Ainda estou para perceber a lógica Isto são coisas minhas Pura diversão Um dia explico melhor a opção Mas não estou para aí virada Quer escrever um texto com 53 Agrada-me mais este número Posso? Lamento Regras são regras Amanhã talvez consiga escrever um texto de 77 palavras Partiram então em direções opostas Meu Deus E foi aí quase que o feitiço se vira contra o feitiço Exatamente Mas por acaso tinha sido engraçado Muitas vezes têm aparecido comentários ao próprio desafio Ou à própria forma de escrever em 77 Que me são obviamente dirigidas Levo logo com um martelinho na cabeça Mais nada E é um martelo saudável Margarida, até amanhã então Até amanhã Margarida, até amanhã Margarida